Olá turma boa, grande abraço a você que acompanha aí a gente, você da turma boa não apenas em Caxias mas em todo o país, você da turma boa de Caxias, do Maranhão e de vários outros cantos do país quero cumprimentar aí a todos da turma boa, grande abraço aí para a Janaína que acredito que daqui a pouco vai fazer parte da turma boa também, um abraço aí Janaína olha só gente, estou entrando aqui para falar mais uma vez aqui dessa obra do projeto nacional, o dever da esperança e eu atribuí a mim mesmo essa responsabilidade de divulgar ainda mais o Ciro Gomes aqui na nossa cidade de Caxias porque eu acredito que esse livro ele não é só uma obra, ele não é só um direcionamento administrativo digamos assim, melhor um diagnóstico da situação brasileira, mas ele é uma maneira de conduzir também a presidência da república porque ele fala de um diagnóstico, ele dá um diagnóstico da situação real em que vive o país pela primeira vez eu estou vendo um pré-candidato à presidência da república que coloca no papel o que pretende para o Brasil e o Ciro Gomes faz isso é muita, tem que ter muita coragem para fazer isso e o Ciro está fazendo e eu convido a você que ainda não conhece as ideias de Ciro Gomes para o Brasil que conheça não importa se você hoje é um bolsonarista se você é da direita ou se você é da esquerda porque o Ciro, ele se posiciona no campo progressista ele é mais ao centro centro-esquerda e isso é muito diferente de esquerda inclusive o próprio Ciro já destacou que quando o PT chegou ao poder ele chegou como um partido de esquerda porém a prática política foi uma prática de direita até os mais direitistas estão então está difícil de alcançar o que fez como quando esteve no poder o PT então assim existe uma diferença muito grande entre o PT o que o Bolsonaro está fazendo e o que o Ciro está fazendo o Ciro hoje se apresenta como a terceira uma terceira via e uma terceira via com possibilidade de construir uma frente ampla para vencer as eleições em 2022 e ele já começou a dar esses passos quais são eles? o Ciro já começou a construir uma boa aliança um bom diálogo com o PSB com a rede que é da Marina Silva e com o PV então esses partidos já estão conversando e dialogando essa semana foi divulgado foi divulgada foi divulgada uma reportagem inclusive repercutiu no Globo na Veja enfim de que o Ciro havia se encontrado com o presidente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro essa reunião existiu o assunto passou muito distante de uma aliança entre PT e Ciro passou muito longe as diferenças continuam o que está em jogo na realidade é o país e o Ciro foi dialogar o que eu acho importante que a gente observe nesse gesto do Ciro é que como qualquer estadista o Ciro está se posicionando cada vez mais como uma grande solução para o país e ele precisa dialogar com todos do mesmo modo que o Ciro tentou tentou dialogar com o Bolsonaro durante a pandemia não sei se você sabe mas o Ciro chegou a propor um conjunto de ideias um conjunto de ideias escreveu junto com sua equipe muitas ideias para solucionar ou para encaminhar soluções para a problemática da pandemia durante agora esse período que a pandemia não acabou ainda muitas pessoas estão achando que a pandemia acabou e não acabou a gente acaba de assistir países da Europa decretando lockdown novamente e isso é muito preocupante só que lá atrás o Ciro já propôs isso para o próprio Bolsonaro ele chegou a dizer por exemplo que era importante fazer um lockdown algo um fechamento radical por 15 dias ou 20 dias principalmente para fazer com que o vírus não chegasse ao Brasil isso foi lá no começo por exemplo uma das providências que o Ciro propôs foi que os aeroportos deviam ser ou seja deviam passar por uma grande fiscalização e que as pessoas só adentrassem ao país depois que passassem por testes Bolsonaro não quis isso a providência outra providência importante que o Ciro propôs foi enviar o próprio auxílio emergencial pelos correios ou seja criar maneiras de fazer isso sem que as pessoas se colocassem na frente dos bancos fazendo o que o Bolsonaro fez disseminando o vírus a Caixa Econômica Federal foi um grande disseminador do vírus no Brasil porque concentrava muita gente lá para receber o auxílio emergencial em vez de ajudar piorou a situação mas foram algumas providências que o Bolsonaro não deu muita bola e isso fez com que o vírus só se espalhasse pelo Brasil não está controlada a situação o que fez foi nós chegamos a uma redução e eu torço para que não aconteça mas tudo leva a crer que depois das eleições há um número de casos deve aumentar no Brasil por conta do processo eleitoral do processo político se você observar mesmo as campanhas as campanhas eleitorais estão acontecendo de um modo muito atípico ou seja porém em alguns lugares a impressão que dá é de que não existe pandemia não existe enfim que a gente precisa tomar todos os cuidados então essas foram algumas providências que o Ciro tomou ou seja o Ciro está se colocando desde o começo ou seja como alguém que propõe ao próprio governo soluções e alguém que sinaliza para todo todo o cenário político como um solucionador de questões até futuras que nós estamos falando aqui do processo eleitoral de 2022 mas esse esse encontro que foi proposto pelo próprio Camilo Santana o Ciro foi para conversar e dialogaram e só lembrando nós não estamos falando aqui de inimigos do ponto de vista pessoal mas de diferenças partidárias que o Ciro ao identificar se afastou ou seja só para você ter uma ideia o Ciro poderia ter continuado aliado mas ele preferiu não não se aliar ao PT naquele processo eleitoral de 2018 e se afastar exatamente para o que está acontecendo agora porque hoje ele é uma alternativa política para o Brasil então eu quero aqui primeiro parabenizar o Ciro porque ele com esse gesto ele também dá um recado para o que para os demais partidos do campo da esquerda uma sinalização de que ele pode sim ser esse canal de diálogo e assim a gente tem o depoimento do próprio João Santana o João Santana agora na entrevista recente ao Roda Viva teceu uma consideração para o Ciro Gomes dizendo que ele sim pode ser uma alternativa viável para o campo progressista chegar à presidência da república em 2022 sendo extremamente competitivo com o Bolsonaro então o Ciro hoje você só compreende que o candidato é forte quando o passo que ele dá repercute o Ciro deu um passinho para o lado aqui um passinho para o outro e os jornais já repercutem ou seja o Ciro hoje é a segunda maior força política do Brasil na última pesquisa a gente vê ele empatado tecnicamente com o Moro o Moro foi uma construção midiática não tem nenhum serviço prestado no Brasil o Ciro tem uma história tem toda uma construção de trabalho tem o que mostrar e isso faz com que o Ciro seja hoje essa grande força política e vai sair maior agora depois do processo eleitoral de 2020 porque agora a gente está observando que de um lado a gente observa as pessoas continuam achando que o PT não é algo a ser confiado ou seja o PT não é um partido confiável no processo eleitoral de 2020 se a gente observar as pesquisas eleitorais estão demonstrando isso que o PT continua sendo rejeitado e a direita também está sendo rejeitada as pesquisas eleitorais estão mostrando isso e se a gente observar nas principais capitais o PT não aparece bem está muito longe a não ser em Pernambuco e no Ceará que o PT estava em segundo no Ceará agora está em terceiro lugar porque o Sarto acaba de passar a Luiziane do PT lá em Fortaleza ou seja o PT está ficando lá atrás ou seja continua o antipetismo e tudo leva a crer que o PT vai sair desse tamanhinho desse processo eleitoral vai sair um partido minúsculo porque as pessoas não estão apostando no PT como solução administrativa para o país então o Ciro mais do que nunca é a segunda força política para o Brasil eu vou eu vou pegar aqui é uma a sondagem lá de vamos lá Pernambuco né só para que a gente tenha uma ideia de como é que está Pernambuco aqui é lá é o João Campos vou colocar aqui vamos saber aqui como é que está o João Campos e como é que está posicionado o PT lá só para que você tenha uma ideia essa pesquisa foi divulgada no dia 20 olha só essa aqui é a mais recente né pesquisa do Ibope para Recife João Campos que é do PSB ele aparece João Campos aparece com 31% das intenções de voto segundo o Ibope lá em Recife Amarilha Arraes que é do PT aparece com 18% a delegada Patrícia do Podemos 16% o Mendonça Filho do Democrata com 13% esses são os mais bem posicionados os demais tem 1% que os demais são PSC PRTB PSL todos tem 1% então os 4 mais bem posicionados aqui dentre os 4 mais bem posicionados o PSB está liderando as pesquisas lá em Recife com 31% Marília Arraes do PT 18% aqui em Recife a gente observa que é o único local do Brasil o único lugar do Brasil considerando as capitais que o PT está em segundo lugar lá no Ceará já não está mais em segundo lugar o Sarto passou passou a Luisiane então o que a gente observa é que o PT está sendo rejeitado e as pessoas estão fugindo dos extremos elas estão se concentrando no centro o Ciro ele é uma força do centro hoje uma força que está ali no campo progressista ele está construindo uma nova corrente de opinião em torno de e aí é muito importante que a gente comece a levar para a juventude para todos os jovens para a população de um modo geral de que a ideia que o Ciro traz do projeto nacional de desenvolvimento ela não está centrada na figura de uma única pessoa de um salvador da pátria como quis ser o Lula como quis ser o Bolsonaro porque o que o Ciro está querendo fazer é um projeto nacional de desenvolvimento onde uma pessoa não seja o protagonista mas uma corrente de opinião seja fortalecida para que todos possam fazer parte dela as universidades o setor do agropecuário a ciência e tecnologia enfim os polos que o próprio Ciro faz questão de dizer que vai fortalecer quando chegar a presidência da república então nós estamos falando de um governo de um possível governo aí do Ciro com um com lastro assim na população ele está pensando de uma maneira onde todos entram participando dialogando e construindo as soluções então eu vou só dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o projeto nacional de desenvolvimento eu estou compartilhando um pouco aqui do que o Ciro está dizendo no livro ele fala que o Brasil é uma nação adiada e ele diz aqui o Brasil é um sonho interrompido ele ele destaca que o Brasil nesse capítulo aqui é Brasil um sonho interrompido ele ele destaca que o Brasil vinha crescendo muito a uma média de acima de 6% mas quando chega de 1980 para cá o Brasil começa a dar passos de tartaruga ele definha ou seja para de crescer e começa a entrar naquele no que o Ciro chama aqui no livro de voo de galinha crescendo crescendo não ou seja fechando a cada ano com 2,5 ou 2% a cada ano ou seja o mesmo país o Ciro faz questão de ressaltar isso o mesmo país que crescia a uma taxa bem alta chegando a 10% em alguns anos de 6% para cima ou seja crescia muito mais do que a China o Brasil era rico 3 vezes mais do que a China nesse período aqui até 1980 segundo o próprio Ciro coloca e aí passa a crescer muito pouco o Brasil chegar a crescer a uma taxa que é o de crescimento da população então isso aí não dá uma resposta para que o Brasil voltasse a crescer ou seja e assim não foi fortalecida as cadeias produtivas do país não foram fortalecidas é isso que o Ciro vem denunciando ele diz aqui entre 1981 e 1984 o nosso PIB per capita diminuiu 12% só de 81 a 84 o PIB diminuiu 12% entre 1988 a 1994 houve uma super inflação e isso aqui são coisas que o Ciro está citando que mostram exatamente porque o país vem enfrentando problemas para crescer ou seja é a super inflação é a mudança da moeda que o Brasil não vai acompanhando o desenvolvimento vai mudando a moeda e o Brasil entrando em ciclos de crise o tempo todo e ele diz aqui que o Brasil entre 1932 e 80 cresceu 6,75% em uma média na média inclusive chegando a ter picos de crescimento de 14% tem o Rodrigo está perguntando quem é você pronto eu sou o Julio Mar Silva aqui da cidade de Caxias estamos falando sobre Rodrigo estamos falando aqui sobre o projeto nacional de desenvolvimento proposta que o Ciro Gomes vem trazendo neste livro projeto nacional o dever da esperança e a gente está conversando aqui exatamente sobre o projeto nacional essa proposta que o Ciro vem trazendo ele chama o Brasil para um diálogo dizendo que está na hora da gente encontrar soluções e solução seria para ele um projeto nacional e aí a gente está conversando exatamente sobre isso a gente está dizendo aqui que de 1932 a 80 o Brasil cresceu 6,75% com base no que o Ciro está colocando aqui e depois passou a crescer 2,2 2% ao ano ou seja a população ela estava continuava crescendo a 0,8 1% e o Brasil só definhando no seu crescimento né e aí o Ciro fecha esse capítulo dizendo que o Brasil vive ele coloca essa palavra mesmo vive uma desgraça sem precedentes na história uma depressão econômica que foi iniciada mais recentemente no governo da Dilma aprofundada no governo Temer e seguindo agora com o Bolsonaro e aí ele volta no capítulo seguinte nas raízes as raízes da crise econômica o Ciro vem tentar explicar por que que essa crise está existindo no Brasil onde ele ele coloca que acompanhou de perto o diálogo para quando se construiu o diálogo da Constituição brasileira ele disse que acompanhou diálogos com Tancredo Neves Ulisses Guimarães Teotônio Vilela também o Miguel Arraes João Amazonas Leonel Brizola e percebeu naquele tempo naquele período percebeu naquele período que o quanto era importante você mesmo tendo visões diferentes mesmo grandes personalidades aqui ele cita também Luiz Carlos Prestes e até ele cita o Lula aqui também naquele momento na construção da Constituição do Brasil em 1988 pessoas com visões diferentes de mundo mas contribuíram para a construção de uma Constituição para o Brasil só que ele lembra aqui também que o Lula não assinou a Constituição se recusou a assinar na época e o próprio PT se posicionou contra a Constituição brasileira isso está no registro histórico então mesmo naquele momento onde cada um buscava a redemocracia democratização do país todo mundo naquele momento também se juntou para a construção de uma solução e o Ciro diz olha o Brasil parece estar vivendo a mesma situação agora todo mundo dividido uma polarização muito doida que a gente está acompanhando agora se você não apoia o Bolsonaro você é esquerda não tem nada a ver com isso que não é verdade isso é uma grande mentira pregada pelo Bolsonaro que muita gente acreditou eu acabei de publicar no meu blog no canal do Youtube o canal Julio Ima Silva você vai ver lá muita gente agora está se arrependendo de ter votado no Bolsonaro e de ter acreditado nesse conto aí que muita gente ainda está indo nela nesse conto quer dizer ou seja existe esquerda existe direita só que a gente precisa entender o que que difere uma coisa é da outra eu estou colocando aqui colocando voluntariamente esse trabalho que o Ciro está colocando está propondo para o Brasil e assim eu não concordo nem com a esquerda que o PT disse que é não concordo com a esquerda lá que o PT disse que é e nem concordo com o Bolsonaro e eu estou exatamente fazendo a divulgação do projeto nacional de desenvolvimento do Ciro que é uma terceira via viável e real para o país ele tem condições reais de ganhar as eleições em 2022 e dependendo de mim ele vai fazer ele vai ganhar as eleições por quê? porque cada vez que eu estudo as ideias me faz ficar cada vez mais convencido de que o Brasil precisa de um projeto o Brasil precisa se descobrir enquanto projeto e não mais ficar nessa briga a cada quatro anos o que a gente está observando aí é que o cara se elege e acha que por quatro anos o país é dele não é bem isso o país é de todos e assim os governos passam mas a nação fica e o Ciro vem dizer que isso é importante a gente valorizar o que é nacional Bolsonaro ele foi eleito com a ideia de que era patriota de que ele defendia a família ele defende a família dele e não é patriota coisa nenhuma alguém que entrega do jeito que está entregando o Brasil aos estrangeiros não pode ele está cometendo uma heresia ao dizer que é patriota então a gente tem que já passamos muito tempo calados a gente tem que falar agora temos que falar propondo e o Ciro é uma grande proposição importante para o Brasil então o Ciro vem dizendo que naquele momento todo mundo pensando coisas diferentes se juntaram e fizeram a constituição brasileira garantindo direitos para as pessoas então ele acredita que nós estamos no momento em que todos devam também se juntar para construção de um país de algo importante o Daniel está aí também com a gente melhor abraço Daniel e como é que está São Luís aí vamos fortalecer a turma boa em São Luís a gente tem que fazer a nossa live vamos conversar sobre a turma boa vamos saber o que vocês estão discutindo aí também tem turma boa aí já tem grupo formado aí em São Luís vai me respondendo aí então a gente vai dizendo aqui o seguinte que o Ciro ele vem dizendo que o Brasil vem dando voos de galinha ou seja vem crescendo pouco de 2000 de 1981 para cá e aí o Ciro defende três razões para que tem três razões aqui que ele coloca para que o Brasil no momento esteja em uma situação tão ruim ele fala que atualmente há um estrangulamento do passivo das empresas ou seja as empresas estão quebrando as empresas estão quebrando e elas não estão conseguindo pagar o que devem aos bancos estão tendo dificuldades para renegociar suas dívidas ou seja o Brasil hoje é uma das maiores nações do mundo e uma das que mais fecham empresas e indústrias e o Ciro vem atacar exatamente esses problemas o Brasil tem que parar de fechar a indústria e passar a abrir indústrias é isso que o Ciro está querendo ele diz também que há um colapso das finanças públicas e aí foi aquela aposta que o Ciro denuncia sempre aqui de que o Brasil está vivendo de rentismo e o Ciro quer linkar o Brasil que trabalha com o Brasil que produz quem trabalha e produz deve ser mais valorizado do que quem quer especular só no mercado financeiro não é que não tenha que existir o mercado financeiro que exista porém num possível governo do Ciro num governo do Ciro Gomes ele vai valorizar quem trabalha e produz porque são esses que geram as grandes riquezas e são esses que fazem também são esses os responsáveis por existir a bolsa de valores por exemplo a bolsa ela vende uma coisa que é real mas para esse para elas vender para a bolsa de valores vender alguma coisa ela tem que estar com base naquilo que é produzido no mundo real então o Ciro ele quer dar uma amenizada nessa nessa especulação e passar a valorizar ainda mais quem trabalha e produz então o Ciro ele diz que hoje há um descontrole de toda a nossa conta de juros só para você ter uma ideia a arrecadação federal em 2017 foi de 1,1 trilhão 342 bilhões de reais isso equivale a 25,4% de tudo que é arrecadado mas é gasto na sua grande maioria com juros 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 e rolagem da dívida e assim o que o Ciro o Ciro também ele quer ele sabe como fazer as coisas quando você lê o livro você percebe que o Ciro ele não está falando à toa ele sabe onde as andorinhas dormem como dizem os políticos ele sabe exatamente como resolver a problemática essa problemática aqui do pagamento de juros da dívida o Brasil paga mais de um trilhão por ano de dívida isso aí é algo assim o que daria para fazer com um trilhão de reais é muita coisa gente é muito dinheiro tem muito dinheiro indo para o mercado financeiro e pouco dinheiro sendo aplicado no país e o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa que ele dizia que ia fazer o contrário mas na realidade está repetindo as mesmas práticas tudo o que o governo do PT fez tudo o que o Sarney fez tudo o que o FHC fez tudo o que a Dilma fez o Bolsonaro está repetindo está repetindo e o Ciro quer encerrar com isso o que o Ciro pretende ele inclusive já explicou isso várias vezes por onde ele passou ele quer mudar eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras então o Ciro quer mudar o pagamento da dívida no tempo ele quer mudar o perfil da dívida no tempo como assim hoje a dívida brasileira é de quase passa o último número divulgado é de mais de 4 trilhões de reais a dívida brasileira imagina isso é muito dinheiro então o que o Ciro pretende fazer ele ele diz que vai dar digamos que 9 ou 10% de sinal para mudar o perfil da dívida ele precisa dar uma garantia para o mercado de que ele vai continuar pagando a dívida então quando ele dá um percentual importante de 10% pagando 10% ele muda o perfil da dívida como digamos que ele pagava ele pagava 300 milhões agora ele vai pagar apenas 100 só um exemplo ele pagava 300 agora vai pagar 100 por que? porque ele deu um sinal grande então a dívida o Brasil vai pagar menos mas vai aumentar no tempo então se a dívida fosse em 12 meses então agora a gente iria pagar em 3 anos em 4 anos em 5 anos então o Ciro quer dividir em mais parcelas digamos assim o pagamento da dívida e assim vai sobrar dinheiro para poder investir no país nos diversos setores e nos motores da economia que o Ciro diz que estão colapsados no país que são da ciência e tecnologia da educação para oferecer uma educação de qualidade tem que ter dinheiro e ele sabe de onde tirar esse dinheiro ou seja o Brasil tem dinheiro sobrando para fazer as coisas a questão é que a prioridade é que não está sendo dada para os setores que devem ser dadas essa prioridade que deve ser dada devem ser dadas essa prioridade então os setores que estão sendo beneficiados na realidade hoje são os banqueiros e os rentistas que estão ganhando muito dinheiro no Brasil a custa do sofrimento da população a custa da falta de educação a custa da falta de cuidado com as pessoas na saúde porque o Bolsonaro não gastou 40% do dinheiro da covid-19 só para que você tenha uma ideia ele fica dizendo que está transferindo para os governadores graças ao supremo tribunal federal que deu poderes aos prefeitos e aos governadores as pessoas não estão morrendo nas portas dos hospitais então tem coisas que a gente precisa explicar para a população que assim Bolsonaro está fazendo uma grande falácia ele não está fazendo nada para o país e muita gente assim como você você pode ver lá no meu canal coloquei muitas pessoas arrependidas estão arrependidas de terem votado nele ele foi um grande blefe não está fazendo nada para o país o que ele está fazendo pagando o funcionalismo isso aí todo todo o governante tem que fazer cadê as mudanças as obras cadê a promessa de melhoria na segurança cadê a promessa de ele não foi o presidente da segurança cadê é o menor investimento em segurança pública da história do Brasil então você que votou no Bolsonaro convido você para vir para a turma boa venha fortalecer a turma boa quem acredita e que aposta no projeto nacional de desenvolvimento que o CIDO defende está pensando é no país a gente na realidade está querendo construir diálogo está querendo construir querendo construir uma corrente de opinião importante e eu acredito que pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro como assim eles votaram contra o PT muitas pessoas que hoje estão arrependidas com o Bolsonaro elas votaram em uma alternativa ao PT o PT continua sendo rejeitado as pesquisas estão mostrando aí o PT não vai fazer um prefeito em capital pode escrever isso aí o PT não vai fazer um único prefeito as pesquisas estão dizendo isso aí ou seja o PT continua sendo rejeitado assim como foi rejeitado nas eleições passadas e aí nasce aí o novo líder que é o Ciro Gomes só que o Ciro Gomes não é um líder de si mesmo ele está liderando um projeto nacional de desenvolvimento é isso que a gente precisa compreender cada vez mais e as oportunidades que a gente tiver de divulgar o projeto nacional de desenvolvimento a gente vai fazer então o terceiro a terceira situação que o Ciro cita ele diz aqui que é o colapso é o estrangulamento primeiro é o estrangulamento das empresas privadas as empresas não estão conseguindo pagar o que devem segundo o colapso das finanças públicas ele está dizendo aqui que o Brasil não está conseguindo produzir por conta de estar governando em favor do rentismo e também o terceiro o terceiro ponto é a ausência de um projeto nacional de desenvolvimento então o Brasil precisa urgente de um projeto nacional de desenvolvimento então o Ciro diz aqui que a prostração ideológica neoliberal ou seja achar que o mercado financeiro vai resolver os problemas do Brasil e essa não é a solução inclusive o próprio Ciro fala aqui no livro que não prosperou ou seja nunca deu certo um país que apostou que um outro país fosse ajudar ele a se desenvolver por exemplo hoje o Bolsonaro aposta todas as fichas nos Estados Unidos achando que os Estados Unidos vão resolver os problemas do Brasil o Ciro está dizendo que nunca prosperou uma nação que esperou de outra nação olha vamos esperar que os Estados Unidos investam no Brasil porque eles vão tirar o Brasil do atraso conversa fiada por quê? porque só um país com uma fortalecido na sua soberania fortalecido com o projeto dizendo dono do seu próprio nariz seja dizendo como é que vai fazer as coisas é que consegue produzir resultados e o Ciro está querendo isso é fortalecer o Brasil no seu empoderamento empoderar o país na sua indústria dos microempreendedores individuais empoderar os agricultores empoderar ou seja fazer com que o país volte a acreditar em si mesmo hoje há uma fuga de capitais muito grande o que que são fuga de capitais o Brasil hoje está num descrédito muito grande perante o mundo e nós precisamos encerrar isso aí mas pra encerrar tem que eleger um novo presidente ou o Bolsonaro tem que sair pra uma outra pessoa tentar fazer algo diferente mas a gente está torcendo pra que o Ciro Gomes seja esse nome que vai mudar a história do país e como? trabalhando trabalhando porque quando você fortalece a soberania do país você tem como dar soluções a a todas as outras questões então turma boa eu vou encerrando por aqui no momento vou deixar a parte da inflação pra frente ou seja o novo rentismo então temos vários pontos ainda aqui pra serem abordados eu vou marcar aqui pra que um outro vídeo seja feito aos poucos a gente vai trabalhando esse livro e a ideia que eu tô lendo o livro tô compartilhando tô lendo tô compartilhando porque quanto mais gente souber do projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro tá propondo melhor mais pessoas vão se interessar em conhecer e é isso que a gente quer ao divulgar aqui o projeto nacional de desenvolvimento esse livro projeto nacional dever da esperança do Ciro Gomes desenvolvimento depende do estado é isso mesmo Daniel desenvolvimento depende do estado concordo porque o estado é quem é o indutor das coisas imagina só se a gente deixasse livre o mercado e aí o Bolsonaro eu quero aqui também aproveitar esse vídeo porque o Ciro defende que a saúde seja pública e que ela resolva os problemas da população o Bolsonaro quis simplesmente transferir as unidades básicas de saúde para a iniciativa privada e você você viu que a reação foi imediata os conselhos municipais de saúde todas as entidades foram contra e ele voltou atrás porque privatizar não vai resolver o problema da saúde do Brasil existem experiências no Brasil muito exitosas vamos citar o Ceará eu vou citar por exemplo graças a uma mudança na organização que houve aqui em Caxias Caxias hoje tem algo muito interessante para ser copiado por outros estados inclusive só para citar aqui Caxias foi visitada por mais de 16 estados para conhecer a planificação na saúde e isso é o SUS é o SUS funcionando hoje as pessoas aqui na cidade de Caxias são atendidas com hora marcada a pessoa que chega na unidade básica de saúde ela sabe de maneira mais organizada como vai ser encaminhada as suas soluções porque o município de Caxias tomou a decisão de resolver a maior quantidade de problemas na unidade básica de saúde e isso é fortalecer o SUS um problema de mulheres que tem alto risco na gravidez ela é encaminhada para um centro especializado chamado SEAM aqui em Caxias então a mulher faz todo o acompanhamento estou citando aqui o exemplo de Caxias nas UBS a mulher que é grávida por exemplo ela faz todo o acompanhamento da sua gravidez na UBS e em seguida as mulheres de alto risco são acompanhadas no SEAM onde elas são acompanhadas por sete profissionais com dia e hora marcados e aí ela já chega na maternidade com digamos 90% dos problemas resolvidos lá ela só vai ter o trabalho de ter a criança e a criança como o pré-natal foi bem feito não vai haver mortes e hoje Caxias é uma das cidades do Brasil que tem a menor taxa de mortalidade infantil mortalidade materna e infantil há dois anos há mais de dois anos em Caxias não morre uma mãe por problemas de gravidez de gravidez que deu errado por quê? porque a atenção básica hoje é fortalecida então hoje Caxias é referência nacional na planificação olha só que maravilha e muitos estados estão vindo conhecer a experiência de Caxias para implantar a planificação nos seus então no Maranhão hoje Caxias é o exemplo Daniel aí está em São Luís hoje Caxias é exemplo para o Maranhão na planificação então nós estamos falando de experiências do SUS que dão certo e o Ciro fortalece ele fortalece inclusive ele tem uma proposta de premiar mais unidades básicas de saúde que conseguirem resultados porque assim a saúde ela precisa ser trabalhada também segundo o Ciro Gomes com metas bateu a meta é premiada bateu a meta é premiada então se você estimula o profissional premiando o profissional ele vai querer prestar sempre um serviço melhor e eles já fazem isso lá no Ceará a educação é premiada a saúde é premiada e assim o Ceará hoje tem a melhor rede de saúde proporcionalmente falando da população melhor do Brasil e a melhor rede de educação então estamos falando de um lugar que é só mudando a maneira de trabalhar que consegue-se um bom resultado então gente turma boa a gente fica por aqui e a gente vai estar sempre gravando e esse vídeo é voltado para fortalecer a corrente de opinião que tem Ciro Gomes como pré-candidato à presidência em 2022 é isso aí turma boa vamos lá fortalecer aí Ciro Gomes projeto nacional o dever da esperança valeu e aí e aí e aí